A gente vai conversar então com a advogada Bruna Cavalcanti Cower, nós vamos conversar sobre o 13º salário e também sobre o impacto da medida provisória 936 de 2020, que virou a lei 14.020 e instituiu o bem-benefício emergencial de preservação do emprego e da renda que o Jeremias acabou de citar. Boa tarde, doutora Bruna, você está ouvindo a gente? Oi, boa tarde, estou ouvindo perfeitamente. Doutora, vamos falar então um pouquinho sobre essa base legal do 13º salário, a gente teve a reforma trabalhista, mas isso aí não mudou não, né? Não, não teve alteração, a base legal é de uma lei 4.090 de 1962 e o respaldo inclusive está na Constituição Federal, no artigo 7º, e não teve alteração, nem a medida provisória, nem a conversão na lei. Doutora, é importante a gente explicar para quem está em casa como é feito o cálculo do 13º salário e explica para a gente o que mudou nesse ano atípico aí. Então, o cálculo basicamente é feito da seguinte forma, você divide o salário, né, a remuneração por 12 e multiplica pelos meses trabalhados. Então, assim, o que alterou, né, foi no caso da suspensão do contrato de trabalho, né? O empregado que teve o seu contrato suspenso durante alguns meses, que não tenha trabalhado mais de 15 dias no mês, então, proporcionalmente, ele não receberia, né, o valor, não entraria no cômputo do 13º. Muito bem. No caso da suspensão do contrato de trabalho, né, haveria algum tipo de prejuízo ao empregado? Um caso prático, doutora? Olha, num caso prático, de suspensão tem um prejuízo financeiro, sim, né, é caso ele não tenha trabalhado mais de 15 dias no mês, porque daí um mês seria computado inteiro, né, mas no caso de suspensão, o prejuízo financeiro, assim, no caso de ter o contrato ficado suspenso por 3, 4 meses, vai ter um impacto financeiro grande. Agora, doutora, explica aqui pra gente, no caso da redução proporcional de salário e jornada, haverá prejuízo financeiro ao empregado, é isso, né? Explica bem. No caso de suspensão, no caso de redução, o governo emitiu uma nota técnica porque esse assunto não estava sendo regulamentado, tá? Então, no caso de redução de jornada e de salário, vai ser considerado o salário a remuneração do mês de dezembro, tá? Esse programa não alterou base de cálculos, né? O que alterou no caso de suspensão é o que já seria, já era adotado anteriormente. Então, no caso prático, vamos supor, ele ganhava 3 mil reais e aí teve uma redução proporcional de salário, o salário dele foi pra 2. O 13º dele vai ser em cima dos 3 e não dos 2, é isso? Isso, em cima dos 3, tá? Isso e vai ser calculado com base no salário de dezembro, né? Agora a gente não sabe como que vai ficar em 2021, né? Se vai ter alguma medida provisória que prorrogue, porque em tese seria somente até dezembro a validade dessa lei, dessa medida provisória, né? Que foi convertida. Agora, doutora, a gente estava falando agora que não mudou nenhum cálculo pra 13º, mas a lei que institui o BEM alterou a forma de cálculo de alguma outra questão de verba trabalhista prevista na legislação? Não, nenhuma verba, tá? O objetivo do BEM não foi alterar a verba trabalhista, né? Então, não teve alteração de nenhuma outra verba. Doutora, o BEM, muita gente ainda não sabe bem, né, pra ser redundante o que que era. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho, porque é uma medida provisória. Até quando ela vai? E vamos detalhar um pouquinho quais são as medidas que ainda estão valendo, né, sobre suspensão temporária, enfim, de trabalho. Tá. Assim, a medida provisória é como se fosse um preparo, ela tem que constar na Constituição, é como se ela fosse um preparo pra uma lei ordinária, tá? Ela tem um prazo de validade, que ou ela é convertida em lei, caso ela não seja, ela perde a eficácia, tá? Normalmente, o prazo é de 120 dias. Então, nesse caso, foi convertida em lei, então, assim, tá válida, né? A medida provisória, quando ela foi convertida em lei, ela somente fixou alguns termos, né? Então, ela não perdeu a eficácia. Então, assim, em relação a esse ponto do ano que vem, tá uma lacuna, né? Ninguém sabe muito bem como que vai ficar essa questão de proteção de emprego, porque o objetivo foi a proteção de salário e emprego, né? Não foi diminuição salarial e nem proteção ao empregador, no caso, né? Então, assim, existe essa lacuna em relação ao ano que vem, né? Mas a lei tá válida, tá valendo. E o que a gente pode falar dessa lei em relação a... Então, a senhora falou que tá valendo, né? Mas, por exemplo, nós temos o benefício emergencial de preservação do emprego e renda. E aí, nós temos redução proporcional da jornada de trabalho e de salário. Então, hoje, se o empregador quiser fazer essa redução proporcional, ainda vale? É assim? Hoje, ainda vale até o final desse ano, né? Então, assim, até o final desse ano ainda vale. Tem uma espécie de uma proteção legal até o final desse ano. Esse programa não seria um programa eterno, né? Então, assim, o que espera-se? Que a economia se restabeleça. Então, daí, essa lei é deixada de lado porque ela foi criada de uma forma emergencial, né? Por um ano atípico. Então, ela tem uma razão de ter sido criada essa medida provisória. Até a gente pode considerar que demorou, né? Essa expedição dessa medida provisória. Teve muito desemprego. Teve muita empresa que não se utilizou disso no primeiro momento. E pro ano que vem tem essa lacuna, né? Então, a economia se restabelecendo, é provável que essa lei perca a aplicabilidade, né? Ela não perde eficácia. Ela perde a aplicabilidade. E vai se verificar como que vai ser feito no ano que vem, né? Eu acredito que o governo vai emitir até o final desse mês alguma outra nota técnica em relação a isso. Como foi emitida em relação aos casos de redução. Muito bem. Tayana, tem alguma pergunta? Agora, eu queria que a senhora explicasse, né? Qual a sua recomendação para as empresas, de uma forma geral, né? Em relação ao pagamento do 13º salário. Tendo em vista que a situação é nova também, é atípica. Uma vez que a legislação pertinente foi elaborada de forma emergencial. Sim. Inclusive, nesse caso, os sindicatos estão muito fortes nesse ponto para resguardar os empregados, né? Tem alguns sindicatos que estão assessorando nessa questão. Porque a nossa recomendação para as empresas é um posicionamento mais conservador. É que seja feito o recolhimento com base no salário de dezembro, né? Que a empresa não se beneficie, no caso de suspensão, já vai ter um decréscimo de valor. Mas, no caso de redução, caso tenha uma reclamação trabalhista, não tem jurisprudência ainda, como a matéria é muito nova, não tem jurisprudência e um posicionamento efetivo dos tribunais. Mas, nossa recomendação é essa. Que as empresas paguem o valor da remuneração com base em dezembro. Tá certo. A gente conversou aqui com a Bruna Cavalcanti-Cauer, ela é advogada, e conversou um pouquinho com a gente sobre o décimo terceiro salário. Muito obrigada, viu, Bruna? E até uma próxima oportunidade. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.